Deixe seu like nos próximos 5 segundos pra você receber a skin da bananinha Deadpool totalmente de graça. Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui, Igorizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale aqui no canal. E bom rapaziada, antes desse vídeo começar eu quero avisar a todos porque eu não fiz vídeo ontem aqui no canal. Ontem eu não fiz vídeo aqui no canal galera porque eu estava em live lá no meu canal secundário, mostrando todo o evento do Deadpool para os inscritos mais insanos que estão inscritos lá. Foram longas 12 horas de live, então se você não assistiu a live de ontem, cara, mano, passa aí no link que está aí na descrição. Se inscreve lá no meu canal secundário e bora bater 20 mil inscritos por lá. Estamos quase chegando a 20 mil inscritos por lá, então se inscreve lá no canal secundário. E vocês podem perceber que minha voz está meio rouca porque eu fiquei 12 horas falando sem parar com os inscritos. Então passa lá no meu canal secundário, o nome é GG Alistar 2, o link está aí na descrição e agora sim vamos para o vídeo. Stealth Controles, os melhores controles personalizados de PS4 e Xbox One com trigger stop e pedals com o melhor custo do mercado estão nessa loja. Utiliza o nosso cupom GG Alistar e tem a vantagem em cima do seu oponente. Link na descrição. Vamos lá então rapaziada, começou mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte galera, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como vocês podem estar completando os desafios da semana 8 da skin do Deadpool. Completando eles a gente vai estar recebendo o estilo do Deadpool totalmente gratuito. E este estilo do Deadpool é o estilo sem a máscara. E os desafios já foram vazados e nesse vídeo você vai aprender a como completar eles. Então assista até o final para você receber o estilo totalmente de graça do Deadpool. Bom rapaziada, mas antes de eu ensinar para vocês a como completar os desafios da semana 8 do Deadpool, não se esqueçam de deixar o seu like, também de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal. Isso é apenas uma recomendação para o YouTube poder notificar vocês quando sair vídeo novo. E lembrando rapaziada, estou enviando presentes totalmente de graça para os inscritos aqui do canal. E ontem na loja de itens chegou o pacotão do Deadpool e infelizmente não tem como enviar o pacotão do Deadpool, porém eu estou enviando item por item do pacote do Deadpool. E se você quer ganhar um item do Deadpool totalmente de graça na sua conta, vai agora na loja de itens e apoia a tag GGALSTAR__YT. Sério, fazendo isso você vai me ajudar demais e vai ajudar pessoas que nunca tiveram skins no jogo a terem sua skin pela primeira vez. E você ainda concorre a ganhar itens de graça no jogo? E já deixa nos comentários o seu nick da Epic e qual plataforma você joga para eu poder te adicionar e te enviar um presente. Se você tiver Instagram, me siga lá no meu Instagram, meu Instagram é GGALSTAR.OFICIAL, o link está aí na descrição. Me segue por lá e me manda lá nos comentários da última postagem o seu nick. E bom, agora sim, vamos para os desafios do Deadpool. Vamos lá então rapaziada, começou mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte galera, como vocês viram agora há pouco, eu vou ensinar para vocês como vocês podem estar conseguindo o estilo totalmente de graça da skin do Deadpool galera, exatamente. Foi vazado e nesse vídeo vocês vão aprender a como completar os desafios do Deadpool. Bom rapaziada, vindo aqui no passe de batalha galera, eu descobri que agora eu consigo enviar o passe de batalha como presente galera. Calma lá, aqui ó, dar passe de batalha de presente. Dá para enviar mano o passe de batalha, o passe de batalha de presente para os inscritos. Então agora, a partir de hoje, além de skins da loja de itens totalmente de graça, eu vou estar dando o passe de batalha de graça para os inscritos aqui do canal. E aproveitar que eu estou aqui na loja de itens e vou mandar aqui o emote da motinho aqui do Deadpool de graça para algum inscrito do canal. Vamos ver quem é que vai cair, é o que no xDraker. Vou enviar no envelopamento vermelho para combinar aqui com o Deadpool e tomara que ele goste galera. Bora deixar o like no vídeo e se inscrever no canal hein rapaziada, vamos que vamos. Bora chegar nos 200 mil inscritos rapaziada, estamos quase chegando a 200k mano. Então quem não está inscrito, se inscreve aí no canal velho. Bora lá galera, então agora o seguinte mano, entrando aqui dentro do QG do Deadpool, a gente pode ver essa coisinha aqui que eu quero mostrar para vocês galera. Vindo aqui, a gente pode ver mano, esse xzinho aqui marcando o dia que a gente liberou o Deadpool, que foi ontem. E hoje, a gente tem mais um xzinho após o dia do Deadpool molecada, que é esse outro xzinho aqui que representa a semana 8 dos desafios do Deadpool. E há um bom tempo atrás, foi encontrado dentro dos arquivos do jogo, que a gente vai estar recebendo 9 desafios da skin do Deadpool. E agora, bora iniciar uma partida aqui mano, porque eu quero ensinar para vocês como vocês podem estar completando o desafio do Deadpool durante a partida. Vamos lá então rapaziada, começou aqui a partida mano, estou caindo muito mal, então vou cair aqui na fábrica. Vou pegar uma arminha, porém tem um cara aqui embaixo velho, então vou ter que desviar dele, ou não, vou cair aqui nesse M4 aqui. E seja o que Deus quiser mano, bora tentar eliminar esse carinha aqui. Deixa eu pegar essa M4, e essa tática bonitona que está aqui embaixo. O cara está por aqui mano, bora tentar achar ele mano. Opa, ele vai aparecer ali. É um Deadpool também. Nossa, ele tem shield cara. Beleza rapaziada, eliminamos o Deadpool. Cara, esse Deadpool aqui mano, é uma skin muito bonita galera. E eu quero falar para vocês que eu acho que eu estou ouvindo mais cara vindo para cá hein. Calma lá, eu acho que tem cara por aqui. Ou eu estou viajando mano, eu acho que eu estou nóia já da parada aqui velho. Bom galera, como eu ia dizendo rapaziada, é muito da hora. Esse conjunto do Deadpool galera, e eu estou usando aqui mano, a picareta do Deadpool, a mochila do Deadpool, o Deadpool e a asa delta. E também eu tenho aqui o emotizinho do Deadpool cara, que é essa beleza de dança aqui mano, que eu estou curtindo para cá. Ai, o cara aqui. No way. Bom rapaziada, como eu ia falando mano, eu também comprei esse emote aqui do Deadpool, preparando a sua chimichanga, que também é muito legal. Assim como o outro emote que eu mostrei anteriormente. E caso vocês ainda não tenham percebido galera, nessa atualização, o ônibus de batalha foi alterado para o ônibus de batalha, que eu falei há várias semanas aqui no canal, que ele iria chegar. E ele chegou, e também chegou esse drop, que vocês estão vendo mano. Esse drop é muito da hora velho, combina demais aí com o Deadpool. E tem muita gente falando que a gente pode estar recebendo em breve, um mascote do Deadpool, com essa temática cara. Então deixem nos comentários o que vocês acham. A gente vai estar recebendo o mascote do Deadpool, sim ou nem? Deixem nos comentários. Vamos lá então rapaziada, agora estamos chegando aqui no iate velho. Eu já vi alguém construindo aqui mano, já tem um carinha aqui. Eu quero eliminar ele antes que ele... Quero eliminar ele antes que ele elimine o Deadpool velho. O cara está aqui embaixo. Beleza, eu sei que o Deadpool fica aqui por baixo mano. Então bora quebrar aqui, bora tentar achar ele. Aqui é a pista de dança do Deadpool mano. Vocês podem ver que tem até a máscara do Deadpool aqui, na estátua do Midas. Opa, 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 opa. Acabei de ver alguém aqui fugindo. Calma aí, eu vou de trás dele. Só deixa eu ir pegando isso aqui. Cara, ele deve estar muito camperando, esperando eu botar a cara velho. Mas bora lá, bora de trás dele. Olha ele aqui velho, já está com a pistola dupla do Deadpool cara. Não, 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 não. Acabou o meu material. Beleza, rapaziada. Meu Deus do céu, a gente ficou com dois de vida. Caraca mano, e a gente conseguiu também pegar a pistola dupla do Deadpool cara. Olha só que pistola da hora mano, na moral. E bom galera, agora falando a respeito dos desafios da semana 8 do Deadpool galera. Um dos desafios vai ser para a gente chegar aqui no iate e encontrar a flor que vai se encontrar dentro da piscina do Deadpool galera. Exatamente, chegando aqui no iate a gente vai ter que encontrar essa flor. E quando chegar esses desafios de fato no jogo, eu vou mostrar para vocês a localização exata onde vocês vão conseguir encontrar essa flor. Atualmente nos arquivos do jogo, esse desafio se encontra ali mesmo cara, ali no iate. A gente vai ter que chegar lá e encontrar uma flor manos. E rapaziada, aproveitar agora que não tem ninguém para me atrapalhar, eu vou ensinar para vocês como completar o segundo desafio da semana 8 rapaziada. Opa, 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 tem um cara aqui embaixo. Calma lá, como é essa? Aí acerta algum tiro, beleza, acertamos um tiro já no cara. Oh, vou destruir esse helicóptero velho, calma lá. Nossa mano, até o helicóptero quebrar ele já conseguiu aterrissar no chão mano, na moral. Beleza, o cara aqui, o cara aqui. Ah, não deu dano nele, como assim? Mas essa dosada te deu dano, tenho certeza meu querido. Cara, esse cara parece um rato mano, não para de fugir. Não, não, acabou meu material, não é possível. Calma lá, eu vou pegar esse helicóptero dele e vou atirar contra essas construções mano. Calma aí. Toma aí essa bala. Meu Deus do céu velho, o cara é imortal cara. Deixa eu pegar material aqui. Não! Mano, como esse cara conseguiu me matar velho? Na moral, não, não tem como ganhar esse jogo galera, é impossível cara. Os caras são imortal mano. Vamos lá então rapaziada, tem muitas chances dessa partida dar ruim, porque já tem treta ali em cima manos. E eu não quero tretar com ninguém velho, exatamente manos. Porque agora eu quero explicar para vocês como vocês vão poder completar aí os desafios da semana 8, dos desafios do Deadpool. E para completarem eles manos, é muito simples. Eu já ensinei para vocês como completar o primeiro e agora eu vou ensinar para vocês como completar o segundo. E para completar o segundo desafio é muito simples galera, basta a gente dançar na pista de dança do Deadpool. Exatamente galera, a pista de dança do Deadpool lá do iate. E após a gente completar esse desafio, a gente vai estar recebendo o estilo totalmente de graça da skin do Deadpool na nossa conta. Calma lá galera, tem um helicóptero ali manos, eu estou muito afim de pegar aquele helicóptero. Porém, tem umas construções inimiga ali cara, e eu quero tentar pegar um peixe shield aqui mano. Para mim conseguir pelo menos ficar com 50 de shield velho. Calma lá, tem um cara ali. Toma essa, toma essa meu amigo, demos muito dano nele cara. Porém esse cara aí deve ter muito shieldinho velho. Acabou o material, acabou o material, lascou, 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 lascou. Beleza, você quebrou meu helicóptero e toma muito dano também parça. Não tenta quebrar meu helicópterozinho cara. Vamos lá, bora recarregar essa barretona aqui. Eu acho que ele vai tentar fugir. Não, 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 eu vou pegar o high ground aqui ó, vou ser mais esperto do que ele aqui ó. Eu pego, faço aqui e morro, porque eu não tenho shield nem material velho. E bom rapaziada, esse foi o vídeo de hoje galera. Espero que vocês aí tenham gostado. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí nos comentários, hashtag estilo grátis. Que eu vou mandar um salve para você no próximo vídeo e vou marcar o seu comentário com um coraçãozinho. Me siga no meu Instagram, me apoia na loja com a tag gejalistar, underline yt. Deixa o like no vídeo, se inscreve e vamos pegar 200 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Fui! Fui!